Música 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 Não dizer seu nome O nome dos lugares e dos carros Me liberta dessa forma de vida Que é o passado compartilhado contigo Eu não vejo o roteiro como um roteiro, assim, para mim. Ele é uma exploração literária, que eu estava escrevendo cartas, e aí disso eu levei para o filme, para poder estruturar o filme. O Brasil é uma prisão. Eu sou a Flora Nakazone, sou aluna do Instituto de Artes da Unicamp, e eu fiz esse filme ano passado aqui, para me formar, que é o Desvio, que foi selecionado num festival em Dresden, na Alemanha. O filme foi feito em 2019, com orientação do professor Noel, aqui do Instituto de Artes. Ele é um filme que foi feito com material encontrado no lixo, com o filme Super 8 encontrado no lixo. A gente digitalizou o material e remontou. Oi, eu sou o Rodrigo Faustini, eu sou ex-aluno aqui do IA, e eu colaborei com a Flora no filme. Eu fui produtor e ajudei na montagem. É um festival que está na 21ª edição, e o filme da Flora é o primeiro filme brasileiro a participar, então tem uma relevância bem grande nisso. E ele está numa competição de filmes de arquivo, que também é uma especialidade desse festival. O festival me chamou para ir para lá, eles fornecem alojamento e auxílio com alimentação, mas não com a passagem. Estou fazendo uma vaquinha online. Quem ajudar vai conseguir um link do filme. Se vocês entrarem na página, que é no Abacaxi, é uma plataforma que a gente escolheu, vocês vão ver que tem algumas recompensas. Você pode até ganhar uma câmera Super 8, dependendo do valor que você contribuir. Agradeço quem puder ajudar, ou com dinheiro, compartilhando. Leio Rio Colonial. Mas todos sabemos que nunca estive lá. Agradeço quem puder ajudar, Obrigado.